Cheguei, gente, e não estou na minha casa. Estou aqui, ó, na casa da Valentina, como vocês podem ver, ó. Hoje eu dei uma descansada na minha lente preta, galera, e estou aqui com os meus olhos naturais mesmo. Tu... Estou chegando no quarto dela. Já tenho uma imagem de princesa, por quê? Porque é uma pessoa doce, princesa mesmo. Hoje eu vou experimentar as roupas da Valentina Sobria. Você entra e tu vê isso, cara, olha que... Gente, essa é a Valentina que eu não aguento. Uma plaquinha de 100 mil inscritos. E vários brinquedos, até micro-ondas, você vê por aqui. Olha isso. Mas o que nós queremos de verdade são roupas. Eu fui abrir a cortina pra vir uma luz pra cá pra dentro, olha o que aconteceu. Legal, né? Já cheguei destruindo mesmo. Vamos deixar aqui a cortina. Eu falei que não era pra deixar a casa sozinha comigo, nem aí me escuta. Quem é? Tem que estar comendo, né? O que você está fazendo aqui? A Valentina cismou de ficar de princesa para esse vídeo. Dá um oi, pessoal. Oi, é bem bacana. É bem bacana, 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 é bem bacana. Gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo mal. Agora eu vou procurar roupas suas pra poder colocar em mim, tá bom? Tá bom. Minha irmã falou, gente, que separou uma bolsa aqui com as roupas da Valentina. Vamos ver. Ó, essa é a bolsa com as roupas da Valentina pra mim. Tem touca também, ó. Que isso, gente? Só que eu não estava sabendo. Eu não vou botar isso nunca. Duas horas depois... Ai, que fofo. Lindo esse casaco. Oi, gente. Ai, meu Deus. Visitas. Oi. Tem muita roupa legal, galera. Olha. Não, o short não entra, né? Olha aí. Minha perna é assim mesmo. Vai dar certinho. Essa sainha aqui é grande nela, então certeza que vai entrar em mim. Vamos começar? Estão preparados? Eu não estou nem um pouco. Então vamos lá. O primeiro look que eu vou vestir, galera, é esse short preto aqui, ó. Super grande. Como que entra? Isso aqui eu não sei como é que entra. Tá ok? Alto. Alto. Será que entra ou não entra? Entra. Aí. Entra, no vida. Olha, gente. Ficou um cropped. Vamos ver agora se o short vai entrar, galera. Espera. Espera aí. O que é, Tati? Tati? Eu não estou no vídeo, papai. Gente. Eu não estou conseguindo andar com esse short. Aquelas novinhas, sabe, gente? Que fazem o baile funk. Não estou conseguindo me mexer muito, hein? Esse foi o primeiro look. Ai, não filma o glúteo. Próxima roupa. Vamos ver. Será que isso aqui vai dar, vida? Ah, não. Será que vai dar? Não. Me ajuda, vida. Não estou conseguindo tirar. Obrigada, vida. Ah, peraí. Ai, o peito é muito grande, meu Deus. Vamos ver se esse short vai dar em ninguém. Porque a perna é grossa. Filma, produção. Olha, gente. Já volto. Acho que eu estou conseguindo. Acho que eu estou conseguindo tudo de pôr. Meu Deus, a peito. Esse aqui é um body dela, da maionese. Então vamos ver se vai dar certo. Já está. Dá mostarda, gente, esse daqui. Eu não vou ver se vai ficar você. Estou vendo de onde? De Estados Unidos? É. Eu acho que vai dar. Acho que eu preciso da tua ajuda, vida. É, tá, que é difícil. É difícil. É, tá. É difícil. É, vida. É o silicone, né? É o silicone da tia. Vai, vai, vai. Eita. Como é que está aí a gravação? Pinto, 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 pinto. Ah, é, é. Tá ótimo já. Acabou aí? Não. Vamos ver se essa calcinha entra. Observem bem. O glúteo, ó, ficou em quatro. Você que quer mais? Tá péssimo mesmo? Do ar. Você me ajuda. Vai, vai me ajudar. Não. O que seria eu dizer você? Me ajuda, vida. Puxa, brinquia. Puxa, brinquia. LEI, vai, vaiślę que eu ajudo, me ajuda, vida. Vou sair de vontade. Espera. Ua? Ai, gente, eu não quero. No mercado, então. Tá, no mercado. Vamos, então, no mercado com a roupa da Valentina. Mas tem que escolher uma que, pô, fique direitinho pelo menos. Se você vai olhar pra mim, vai ser um estresse. Eu vou colocar essa bolsinha aqui, esse marido. Acho que esse aqui não cabe. Eita. Pera, não entra. Nasceu. Tem uma carinha de Nova York, galera. Olha isso aqui, fofinho. Ficou bom? Minhas costas. Esse daqui é o próximo look da Valentina, hein? Vamos ver se dá. Hora de experimentar a saia, hein, gente? Ai, gente, eu usaria muito. Filma muito esse, que eu gostei muito. Galera, tira em print. Tu peidou? O próximo, gente, é esse vestido aqui, ó. Achei muito focante aqui, ó, no laxila. Ai. Gente, que dificuldade, sério. Ó. Vamos ver. Se quiser tirar o outro antes. Se quiser tirar o outro antes. Seria bom. Cabeça. Oi, meninas. Todo mundo aí fora violando. Eu acho que super dá pra gravar vídeo assim, gente. Eu vou colocar agora, gente, essa blusinha branca aqui, ó, do Capitão América, da Valentina. E essa saia aqui que ela comprou na Copa, pra colocar na Copa do Brasil. A saia parece que vai entrar assim, porque, ó... Achei super fofa. Filma, produção, esse look. Esse é o último look, galera. Eu acho que é com ele que eu vou no mercado. O que é que você acha, produção? Tem essas bijuterias aqui também, ó, gente. Um cachecol. Adereço. Um adereço. E essa touca aqui da Valentina. Meu Deus. Você vai no mercado com essa gel, filhada? Vou. Meu Deus. Só queriam segurança nesse momento. Chegou a hora de passar vergonha, galera. Chegamos aqui no mercado. Tô passando vergonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por quê? Sai logo, gente. Sai, vida. Chega de vergonha por hoje, Brasil. Meta de like. 100 mil. Like, 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 like. Um beijo, galera. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.